Nijê-mos-câni. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nijê-mos-câni. 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 Nijo-câni. 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 Ainda não. Ainda em 2007... ...am destaque... Para asoleira. Para asoleira? Mas o que é o que é o que é? Bem... O que é o que é o que é o que é? Como a Mosa Jemal, a obdoria do Dr. Gilley, a Mestafe, a Resola, o Cheia Mohamed Ali Qarada. Ainda não. Para asoleira. Para asoleira. Sim, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso que é uma coisa que eu acho que é um tipo de acúdia. Mas a gente se lembra de uma coisa que é curta. Sim. E essa questão é a questão que você tem que fazer. E a senhora a senhora do Dr. Esmeralda-Sheriwan. Você tem que lembrar sobre isso? Sim, essa é a sua própria projeção. E o que você acha que é a melhorar a Europa para o que você faz com a finança e o que você faz com a sua vida? Ou você diz que o Dr. Esmasharim é que você faz com a sua vida? Sim, sim. Como é que você faz com a sua vida? Então, eu acho que em Moscou, a conferência sobre a Kurdologia, foi no Instituto de Roshalath-Nasimann, professor Rabakoff. Foi no século 95. Então, eu acho que quando eu estou fazendo isso, Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito importante para o grupo do Instituto 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 do Instituto. e o que a guerra da soviética devemos fazer uma escolha para uma escolha de curtir. E isso é o mesmo que eles possam fazer. Quando o Brasil na cidade de Bróxel foi o que ele foi. Foi muito importante. Dr. Izaadil, do Dr. Jumar Nabez, Dr. Jamshid Haideri e Dr. Abdelham Marduk. Foi muito importante, Todos os homens não conseguem, como Dr. Jalili, o Hacrathian, o Lazarev, o Jigalina... Que não conseguem, mas não funcionam. Todos os homens. Todos os homens, todos os homens. Todas as ruas, todos os homens no rio. Todos os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens. Porém, a Biroca, fazemos as ruas. Não há um número cubo. Encyclopedia Kurdês. Encyclopedia Kurdês. Quando nós tiramos a propriedade, enquanto EU e Unesco, enquanto parte de siássia da kendi, não conseguem fazer fundos, porque a Europa tem muito dificuldade. Por isso, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer esse projeto, se você conseguir fazer um projeto, se você conseguir fazer isso, se você conseguir fazer isso. E então, para mim, eu estou fazendo uma ideia que não é que eu não estou o que está. Eu não estou fazendo isso na academia, eu fiz um projeto de academia, eu fiz uma ideia do que eu fiz. Mas, antes de fazer isso, eu não posso fazer isso. Então, eu fiz um plano de trabalho, Você sabe de quem não sabe, mas a pessoa não sabe. Mas alguém deve fazer isso, você não sabe o que o que é. Mas a pessoa não sabe que o que é o que você sabe. Então, a minha abordagem é uma ótima escolaridade. A gente não sabe que o que o que é o que é. A minha opinião é que é o que é o que é esse mundo. Dizem que há uns 300 milionários em uma vida. Então, ele não pode fazer isso. presence様 do que! A بالlouka teica de lái que a.k.a. Sagem A.ca. sa-raku ziran bumbú muñish okurága vërkere The Loi karem deceldek Nosalae chen, B, mosoalae A propósito do governo, a propósito de 2009, em 2009, em 2009, em 2009, em 2009, em 2009, em 2009. Por isso, eu gostei do meu irmão da Academia de Brasileira, então eu fiz três projetos. Um projeto de Encyclopedia, outro projeto de Academia, e três projetos de aprendizagem. não tem. A gente pode fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Mas a gente pode fazer tudo. E a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer tudo. Se você fornecer o trabalho. Ou seja, o trabalho. Porque o trabalho é muito importante. E a gente pode fazer tudo. E todos os três projetos. A gente pode fazer tudo. E todos os projetos foram aprovados. Eu fiz um projeto que é o projeto que fazemos. As escrituras, é uma escritura que é uma pessoa que se recupera, fazemos uma coisa que é uma coisa que não há, fazemos uma obra para todos os que sejam conhecidos. Estes escrituras são muito capazes de fazer uma obra. Então, eu acho que há mais uma obra em que há um livro. Hoje em dia o livro, em dia em dia, em dia em dia, foi um grande libro sobre os cenas da Obavokari, a os primeiros de Frankfurt, foram feitos muito. Foi um jornal da quadrinha, a biblioteca mas de Instaclopedia de Tarekhan, a nossa biblioteca, a quem estava a scriver. Como americana, as britanicas, as americanas, as enciclopédias, e isso é um livro. ele foi um pedido de Encyclopedia e o Ferreng e Encyclopedia e ele foi um pedido. Mas uma coisa que eu acho é que o dinheiro do Dr. Barham é um ano de 500,000 dólares é um ano de 4 anos o projeto é um ano de 4 anos o dinheiro é um ano Então, eu acho que o ano passado foi 6 anos. Então, eu não posso fazer nada. Mas o ano passado, eu acho que o que eu fiz fizemos, é o sistema de armadilho. O sistema de armadilho, é o sistema de armadilho. E quando eu fizemos um dinheiro, como um dinheiro em casa, ou um dia que se encontrou, como uma redactoria, uma redactoria, uma empresa, então eles estão trabalhando. Então, o primeiro é que a gente não conseguiu fazer isso. Nós conseguimos fazer o que? Nós não conseguimos fazer o que? O que foi? O que foi? O que foi? Então, eu me ajudarei com dois bairros, e esse livro que durante o ano de 2014 não conseguiu voltar. Então, eu me ajudarei com dois bairros. Dois bairros? Sim, eu me ajudarei. Eu me ajudarei com dois bairros. Eu me ajudarei com dois bairros, e se costumbrar? Eu quero agradecer a todos os bairros. Eu sou! Dr. Nuri Talabani, Dr. Shafiq Qazaz, Dr. Kemal Mazhar. Eu soube o final do ano de 2005. é o meu coração. E o meu irmão é muito difícil. Porque o trabalho é muito difícil. O governo é muito difícil. Sim, é muito difícil. Mas o tempo não fazemos. Agora eu sei que o que está acontecendo? Eu sei que o que está acontecendo? O que está acontecendo? não podem ser não se fazer uma questão de Kerkook, mas na hora certa, ele não tem um problema de Kerkook. E o que vocês vão fazer, você pode ser um problema dos anos 40 anos e a pessoa conversa sobre isso. A questão é que quando eles falam sobre Kerkook, o que vocês têm se desenvolver? Ou seja, você pode ver a questão de Kerkook? Por quê? A questão de Kerkuk é muito difícil. E a questão de Kerkuk é muito difícil. A questão de Kerkuk é muito difícil. A questão de Kerkuk é muito difícil de fazer o Recodiname de 1997. a partir de 2007. Uma mulher, por exemplo, é que ela vai estudar um ano para o dia. O dia, quando a gente faz o dia, o dia vai estudar uma hora, ele vai estudar um ano para o dia. Se você quiser pegar a pesquisa, ela vai estudar um jeito de fazer autonomia. Se não, ela vai estudar um ano para o dia. A mesma coisa que tem que fazer, ela vai estudar um tipo de uma coisa que deve fazer, mas ela vai estudar uma coisa que tem a gente. e hoje este é umhrão pessoal que possa ter exatamente o tempo. Além disso, agora o tempo que ele mostra. É claro que o tempo que o raquim do presidente Henrique entrou a respeito noлатerdas. Ele disse que ele tem muito um dia, o que ele comentou é que ele está suficientemente. Então, quando ele citou em cima, os andadores que são mais somberem aos filhos, os filhos que estão reclamando, Todos os outros outros, além de se desenvolver a Corkuque, não é só que ele exista. Mas o que você consegue fazer, se fazer um pedido em Corkuque, então o pedido de Corkuque do Corkuque, ou isso é de volta na Corkuque. A volta na Corkuque, entra em conta de trabalho com a gente. Não é que você já faz 2 anos, 3 anos, você já faz isso, talvez você já faz isso, mas então você já faz isso. Então, você já faz isso. e a cada vez em que se fosse tão forte, ainda não é o que o governo dos Estados Unidos e o que o governo da China está sendo forte. Então, é o que a gente tem que perder o que a gente tem a fazer isso? É, sim. Isso é o mesmo, mas, o senhor, o que a gente faz isso no controle de seu kinder, é o que a gente faz isso. Então, quando você vê aqui o que você falou, o que a gente não fazia isso. A gente tem que fazer isso no coração. Isso não é nada. E de que vocês dec 선생님 que a gente concordar, a relação ao seu ativamento? Não, acho que de novo, é um foco de efforts... Não, não é... Mas primeiro eu não vou falar como a língua, por exemplo, A Burdia em 1978 e a Utreia foi uma realidade da cidade. Por seta na semana era de 13 e 13 e aívia. 48 e depois era de 13. A Arhab era de 28 e depois de 45. Porque o que o autoriza o que o autoriza o autoriza 95%, e o autoriza 100%. Por isso mesmo, quando eles dizem, eles dizem que o autoriza nos Estados Unidos hisóis, eles fazem hob Khair, em nome de caramba, é a falar que ele dizem que era um selimano, que ele dizem que era a terra, e dizem que era o caso dadina, O que é o que é? Mas o que é o que é? É que o que é o que é? Porque o povo brasileiro é o Arab. Não tem uma coisa que está. E o povo brasileiro é muito grande. Mas também é um país da U. O que é o povo brasileiro, é o povo brasileiro de 570 milhares de um gravação de 570 milhares. e isso é muito importante. Agora é muito importante. A quantidade 140 de materiales, a quantidade de cada um dos que se tornou. Então, a quantidade de 4 anos. Depois de nós, é uma modelo de Bruxelles. É uma modelo de Bruxelles. É um modelo de grande para o que o geografia não pode fazer. Isso é apenas um que faz o que faz o que faz o que faz. Por exemplo, os cidadãos de Karkuky da Davide, em 1986, são 20,000 quilômetros. Os Karkuky da Davide, são 9,000 quilômetros. E os Karkuky da Davide, são 11,000 quilômetros. E eles não fazem o trabalho de combater, não fazem o caminho. Mas quando eles podem ser mais pesados, se existe o pessoal que tem. Por exemplo, eles podem ser mais pesados. Então, os produtos de 140 sistemas de raiva que estão em prática, allos são diferentes próprios. Por exemplo, os produtos têm raiva. Aquele tipo de ferramenta com a cara, e também o que a gente faz o que faz isso. Mas isso é um lugar certo. A gente tem que dizer que o senhor não pode fazer isso. A gente tem que fazer isso em torno de 21,30 anos. Mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso em torno de qualquer coisa. A República do Pagda não tem que fazer isso em torno de torno, porque isso é um problema. Não tem nada de fazer. A questão do Estado, é a questão do Estado. A questão do Estado, em relação ao Estado, a questão do Estado, a questão do Estado, é que o Estado, a questão do Estado, é a questão do Estado. Sim, Mousa, porque quando eu fiz o Estado, Mas o que é que o que você faz com o que é? Eu não tenho nenhum erro, mas não tenho nenhum erro. Não tenho nenhum erro. Por exemplo, não tem um problema de rúgica. Não tem nenhum erro. Não há nada mais. Mas a gente quer ver que para a gente, a gente quer ver que os agravos estão precisando da Kyrgyzstan. Sur a qualquer área, por exemplo, há um lugar em relação a estabula, o que tem que falar na Árabe, na Silemaní, na casa, mas se não tem a Árabe, ou se não tem a Silemaní, ou se tem a referéndum para a Silemaní. É importante que você possui a fazer o problema da criação. Algumas das criação de ter criação. Algumas das criações do Kyrgy são fechados, mais um modelo que eles não podem fazer a questão de criação. Você que quer dizer que ela é criação ou o processo de concilاء? Sim, mas você não pode fazer. Se tivermos uma grande responsabilidade, se tivermos 20 anos no dia a partir de hoje, se tivermos 18 anos, então qualquer outra responsabilidade da Karol, se tivermos 20 anos em 18 anos, mas plantar mais um desenvolvimento e uma agência. Ainda não conseguimos. Mas pra isso realmente melhor. Só como nós falamos, nós somos uma agenda que são cuidados. Eles gostam de fazer isso. Como é que na turquê não tem uma coisa muito rápida. Eles têm uma pesquisa com a pesquisa. E esses são os que aí também têm uma pesquisa. Porque eles têm uma pesquisa de pesquisa em torno de uma pesquisa. Isto é um elemento do país de turismo. Um elemento do país daimismo. Para um elementopetivo, negrada de pesquisar, com a centrar de geografia, nos referiram na pesquisar que a pesquisar ela faz todo o país, porque é muito importante para o desenvolvimento do mundo e o desenvolvimento do mundo. Muito obrigado, Sr. Jibar Khadr. Muito obrigado por estar aqui no programa Ráوج. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar aqui. Até a próxima. Até a próxima. Abertura Abertura